Hoje falaremos sobre Hanako-san, o tenebroso espírito de uma jovem que aparece nos banheiros das escolas, um dos yokai mais sinistros do folclore japonês. Hanako tem cabelo preto, curto e liso. Usa uniforme escolar com saia vermelha e suspensórios sobre uma camisa branca. Segundo contam, seu olhar escuro é capaz de congelar o sangue dos mais valentes. Diz que Hanako-san é um ritual de iniciação ou um teste de bravura nas escolas, muito parecido com Blue Mary ou Verônica. Não sabemos exatamente porquê, mas as lendas japonesas parecem estar muitas vezes relacionadas a banheiros assombrados. Hanako não é uma exceção, habita o terceiro banheiro do terceiro andar. Se notar a presença demoníaca e for corajoso o suficiente para bater na porta, terá que fazer isso três vezes e perguntar. Está aí, Hanako-san? Uma voz arrepiante e assustadora responderá. Sim! Estou aqui! Então ela pode simplesmente desaparecer mergulhando no vaso sanitário e dando descarga. Ou com uma mão ensanguentada, arrastá-lo para dentro para matá-lo. A origem de Hanako é incerta, mas muitos afirmam que se trata de uma menina que morreu tragicamente quando sua escola foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Isso explica sua vestimenta com um uniforme muito parecido ao dos estudantes japoneses da época. Seu espírito ficou preso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e agora vaga pelos banheiros, aterrorizando qualquer um que ouse perturbá-la. Existem muitas variações da lenda, mas todas são igualmente assustadoras. Em uma delas, Hanako-san pode responder com uma voz rouca, como se estivesse possuída por Satanás. Na verdade, é dito que não se trata de uma garota, mas sim do próprio diabo que tenta te enganar com uma doce voz e, quando olha atrás da porta, se depara com um ser de aparência monstruosa. Para os japoneses, o número 4 traz azar, já que foneticamente soa muito parecido com a palavra morte. Em algumas escolas no Japão, contam que deve ir para o quarto banheiro e uma vez ali dentro recitar, Ishiban-me Hanako-san, Niban-me Hanako-san, Samban-me Hanako-san, que literalmente significa primeira Hanako, segunda Hanako, terceira Hanako. Então uma mão pálida e fedorenta aparecerá acima da porta do banheiro. Outra maneira de convocar sua presença é mexer três vezes a água do vaso sanitário enquanto a chama sem parar. Do vaso sanitário sairá uma mão ensanguentada que tentará te pegar para te levar com ela. Em outras versões, Hanako o persegue até nos pátios da escola enquanto joga. Se você cair e machucar o joelho, poderá pegar o temido fungo Hanako, uma mancha esbranquiçada e que de alguma forma se transmite a você. Esse fungo se espalhará por todo o corpo até que você tenha um aspecto apodrecido. Se não quiser ser vítima desse espectro maligno, existem algumas maneiras de evitá-lo. Hanako geralmente prefere banheiros descuidados e pouco iluminados. Por esse motivo, muitos professores sempre recomendam que os alunos os mantenham limpos. O risco de se encontrar com esse espírito assassino é muito maior se fizer isso sozinho. Se vocês ficarem juntos, suas chances de sobrevivência aumentarão. Não se separem para ir ao banheiro. Se é um aluno muito bom e obteve uma nota bem alta em algum exame, pode ficar tranquilo. Hanako-san não a atacará. Ela simplesmente desaparecerá sem causar nenhum dano. O mito de Hanako inspirou muitos artistas em mangás, animes e filmes como Toyri no Hanako-san, 1995, ou Shinsei Toyri no Hanako-san, 1998. Também nos lembra a personagem Murta, que geme de Harry Potter, o fantasma de uma estudante assassinada por Lord Voldemort nos banheiros do segundo andar. Tenha cuidado. Se entrar no banheiro e souber que Hanako-san está ali, não bata na porta, porque o que você vai encontrar irá assombrá-lo para sempre seus pesadelos, se tiver sorte o suficiente para sobreviver.